Olá, meus amores! Tô passando aqui pra deixar uma grande dica com vocês de uma lanchonete bem conceituada aqui no nosso município, a Vitória Burgues. É isso mesmo, gente! Ela é localizada ali na 15 de novembro, pra quem não conhece, em frente à Praça do Celete. A Vitória Burgues está há mais de 4 anos no mercado. Ela é nascida aqui no nosso município, fazendo história na vida de todos, viu? E lembrando que eles vendem marradito, lanches com hambúrguer artesanal, pratos executivos, fritas, sucos naturais e refrigerantes de todos os sabores. Gente, olha que maravilha! E lembrando que eles aceitam todo tipo de cartão, tá bom? Inclusive transferência bancária dos bancos Banco do Brasil, Caixa e Bradesco. E o melhor, gente, ainda está por vir. A Vitória Burgues, desde quando iniciou, eles não cobram taxa de entrega. Olha que perfeito, né? Ainda mais nessa situação que a gente tá passando, facilita muito a nossa vida. Então não perca a oportunidade, peça logo seu lanche, seu prato de preferência e aproveite, tá bom? Beijão!